Meus amados, começou ontem a campanha no começo, uma semana de plantio, é isso? Oito dias de semente para um ano de correnta, glória a Deus, eu coloquei invertido, mas não é a mesma. Oito dias de semente, hoje você vai, eu não sei qual foi a palavra de ontem, mas hoje nós estaremos plantando a semente, a menor semente, a semente da fé. A Bíblia diz, sem fé, é impossível agradar a Deus, é necessário que cada um de nós, quando nos aproximamos de Deus, creamos que Ele existe, e que é galardoador daqueles que o buscam. O primeiro passo, preste bem atenção, que muitas pessoas não gostam muito de ir à igreja, ou de, ah, eu não vou buscar a Deus, eu quero te dizer que o primeiro passo, você está dando esta noite. E eu vou te explicar qual é o primeiro passo, a Bíblia diz, para buscarmos a Deus em primeiro lugar, o que diz lá em Mateus 6,33? Mas buscar é primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, você não vai apresentar. O primeiro passo que você está dando, que é vir buscar, durante esta semana, a bênção do Senhor sobre a tua vida. Porque Deus, não pense você, que você vem à igreja, você vai sair da mesma forma. Deus sempre age, Deus sempre está trabalhando de alguma forma, e de alguma maneira, e através de um louvor, através de uma oração, através da tua oferta no altar, através de um testemunho, através das suas próprias palmas, Deus está trabalhando, e te abençoando. O Deus que você serve, não é preguiçoso, o Deus que você serve, é abençoador. Então, o primeiro passo que você deu, que é estar aqui, durante esta semana. Haverão lutas, sim, haverão lutas para você não vir, mas eu quero te dizer, que o que você plantar hoje, você vai colher. Hoje você vai plantar a fé, e quando você planta a fé, meu querido, ela é a menor de todas as sementes, e nós vamos ministrar sobre isso esta noite. Ela é a menor, mas a Bíblia nos faz uma promessa, e eu vou ministrar nela para vocês esta noite. E eu quero te dizer, Deus me deu, quando eu fui convidado pelo Pastor Vander, que por sinal, eu agradeço sempre, a oportunidade que este homem me dá, de trazer a palavra neste lugar sagrado, neste altar, que vieram muitos homens de Deus aqui, é um privilégio, tanto que é um privilégio vir pregar, não pense em você, que eu estou aqui sem tremer. O Pastor Vander, para quem não sabe, o homem é reverendo. Não é, mas é difícil, é difícil, tem que tomar cuidado, é estudo, praticamente um mês antes de vir, para ver se eu vou falar nada errado, porque é complicado, não é? Mas o homem é reverendo. Eu tenho uma grande alegria de ser amigo do Pastor Vander, de sua esposa. Nós louvamos a Deus pela vida dele, pela obra que ele tem feito aqui nesta casa. Mas eu quero te dizer que antes de eu vir para cá, Deus me deu uma palavra profética. Eu vou liberar essa palavra profética, que é algo extraordinário de Deus. É extraordinário a palavra que Deus me deu. Para liberar aqui. Eu vou liberar essa palavra bem no final, quando eu estiver chegando no final desta ministração. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Em Lucas capítulo 13, versículo 18 e versículo 19. Oito dias de semente para doze meses de colheita. Glória a Deus. Se prepara. Porque você vai colher, meu querido e minha querida. Você vai colher. Ainda que o inferno não queira. Você vai colher. Ainda que a situação que você esteja vivendo não, não te mostre período de colheita. Eu quero te dizer, você vai colher. E a igreja vai colher ainda muito mais. Porque eu quero te dizer, quando Deus estabeleceu a comunidade, a igreja. Sabe por que Deus falou, servos, filhos, por favor, abra uma igreja aqui, abra outra igreja ali, faça acontecer. Porque é através da igreja. Porque através da igreja, Deus libera o mover dele para o mundo. Não há outro lugar, sabia? A igreja foi constituída, a igreja, para que Deus mova o poder dele no mundo. É por isso que tem que fazer arraial, é por isso que tem que fazer festas das nações, é por isso que tem que fazer vigília, é por isso que tem que fazer jejum e oração. É por isso, eu peço para que você fique de pé e acompanhe comigo a sua leitura. Lucas capítulo 13, versículo 18 e 19. A parábola do grão de mostarda. Ele dizia, aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui o compararei, é semelhante a um grão de mostarda. que um homem plantou na sua horta, e cresceu, e fez-se árvore, e as aves do céu, aninharam-se nos seus ramos. Ainda aí, vai para o mesmo capítulo, Lucas 17, versículo 6. Lucas 17, versículo 6. Respondeu-lhes o Senhor, se tiver desfé com um grão de mostarda, direi a esta moreira, arranca-te, e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Em Mateus, a Bíblia diz, se você disser a este monte, monte, sai daqui, e vai para lá, e não duvidar no teu coração, isso acontecerá. Amém? Feche os teus olhos. Senhor, esta é a sua palavra. Não é a minha palavra, é a tua palavra. A palavra que sai do teu altar para o teu povo. Por isso eu oro, Deus, tu sabe todas as nossas necessidades. A necessidade da tua igreja, a necessidade do teu servo e da tua serva. Tu sabes a necessidade do teu povo. Por isso eu oro em nome de Jesus. Vem com poder esta noite, com grande glória. E manifesta a vida, manifesta a cura, manifesta a libertação. Porque esta é a sua palavra. Eu, Senhor, não tenho que testificar nada para ninguém, mas o Senhor testifica esta palavra, Senhor, com os sinais que se seguirão esta noite. É o que eu oro no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Então, uma salva de paus para Jesus. Pode-se assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. É semelhante ao grão de mostarda que um homem plantou na sua horta. Que foi exatamente aquilo que eu falei aqui. Você já começou a plantar a tua semente hoje. Vindo a casa de Deus. Recebendo uma ministração do louvor. Recebendo a ministração na hora da oferta. Você já começou de maneira certa. E continue fazendo. Porque você está plantando na horta. Eu quero dizer que esta aqui é a horta. Onde você está hoje é a horta. A tua oferta é onde você plantou no altar de Deus. Eu quero dar um testemunho. E não um testemunho, não. É um testemunho. Eu fui mandado embora logo no começo do ano da empresa. Agora. Em 2011. E Deus falou para mim. Na virada do ano. Que eu viveria os maiores milagres. Neste ano. Na minha vida pessoal. Na minha família. No meu ministério. E eu já comecei sendo mandado embora. A visão que você tem é o quê? Falou. Já começou mal. Começou com o pé esquerdo. Como diz aí. Eu quero te dizer. Que eu comecei com os dois pés. E não foi em qualquer lugar. Foi na rocha. Glória a Deus. Amém?